E aí Deixar ele ficou lá fora o líder perdeu o controle pode atacar meu troco não sei se ele perdeu o controle se ele só vai ficar errando a cabeça acho que é 9, isso é muito bom isso, o sniper ball eu tenho o sniper o silver ring nós derrotamos um inimigo muito poderoso o sacerdote desta em ela pessoalmente que vitória impressionante o principal você, se eu tivesse totalmente recuperado vocês não teriam chance contra mim o que está acontecendo comigo, eu não posso morrer aqui assim eu não vou deixar você morrer mas alguém vai dar tp? essa é a voz do Yasha, você veio para me ajudar? olha olha eu e Yasha, nós não podemos deixar ele escapar com a Dash eu vejo você de novo, o príncipe Benjo lol nós devemos ir atrás do Garvin por que que você quer ir atrás dele imperador do Maric? A hora de retomar a terra foi perdido Que nós anteriormente perdemos Finalmente chegou Eu estou esperando isso Muitos anos Eu e o Imperador Domarico Não vou deixar a Garvin realizar Esse sonho Em vez de mim Mas você não sabia da invasão da capital de Destorna Pelos seguidores do Bolsônios? A situação lá É preocupante O Vakurai vai atacar a gente A questão de Destorna Está em grande problema Agora O Vakurai Veio Para a gente Perguntando se a gente podia proteger a capital O que vocês esperam que eu faça? Eu acho que você deve retornar para Destorna Com o Fiderylde o mais rápido possível Você não concorda? Eu não vou voltar para lá Vocês já mandaram algumas tropas para Bresb? Não mandaram? Então não tem motivo para mim ir para lá Agora a gente tem uma chance plenza de tomar as terras da república Eu não vou deixar essa chance escapar O Fiderylde está fazendo uma tropa com os soldados que traíram Aurangue Vai ser a guarda do Imperador Tem um soldado Tem um soldado Tem um soldado Já que vocês são amigos do Filho do Conrader Mas isso não vai prevenir Eu te pegar a Asper Eu entendo seus sentimentos Mas você tem que controlar eles Mas você tem que controlar eles Eu Fiderylde vou ajudar o Imperador nessa missão Vocês devem ajudar também Não 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 Foda-se A gente vai começar a treta aqui Quem é esse soldado? Eu sou o Anist Da tropa do General Hogan Desde que o Hogan está confinado no Executor Eu estou representando ele Até que a gente encontre o caminho de liberá-lo O Anist O Anist é o O braço direito do General Hogan Ela pode ser Podemos confiar nela Braço direito do Hogan Bem, parece ser um bom oficial Eu aprendi muito Sobre Sobre a tutela do General Hogan Estou preparada Para morrer Pela segurança da nossa tropa Eu acredito que você O Grande Imperador Está certo Por favor Conte-nos a informação importante Que o General Hogan Não queria nos informar O Seagate Foi atacado E tomado Pela tropa do Aranjo Nós não podemos Não conseguimos pegá-lo E o Executor Está Quebrado E vai afundar logo Por isso que eu vim aqui O mais rápido que eu posso O General Hogan Ainda está preso Dentro do Executor O General Hogan O General Hogan Está confinado E sem a chave E sem a chave E parece que não tem como salvá-lo Parece que não tem como salvá-lo Nós sentiremos a sua falta Então Destana foi invadida pelos Bolsómias A Castela e a Capital devem Estar sofrendo muitos danos É muito preocupante Essa é a maior crise que a Capital já enfrentou Preciso contatar a Mageron imediatamente Ele provavelmente ainda está no Castelo Você pode mandar para ele uma carta? Minha, honesto? Não Claro, Solteza Vai ser um prazer ser dele Muito obrigado Eu preciso de tempo para escrever isso De qualquer modo Quem você mandou Para proteger da Estônia? Alguns poderosos aliados Incluindo Graça O grande inovador de Albus Graça? O cajado de Besson Estava com ele? Não Não minta para mim Não tenho certeza que ele tem isso Se Graça quer lutar contra o Bolsómias Ele deve ter o cajado de Besson Mas Imperador? Isso é uma situação muito interessante Ele quer o cajado de Besson também E ele quer Asker Só que ele não pode usar as loguedes O Imperador está agindo muito estranho Essas questões sobre Graça Que é o cajado de Besson Ele parece um pouco confuso Parece que nós vamos ter que Escoltar o Imperador até a capital da República Mas para fazer isso Nós precisamos seguir por Redland Swamp Land Já que a gente não pode mais usar o barco A gente tem que ir Seguir ao Norte pelas montanhas Enquanto o Imperador Toma conta dos seus negócios Nós nos devemos preparar para partir Finalmente Eu vou esperar aqui Para a carta Fique imaginando que carta seria A gente está escrevendo a carta Prepare a sua trota Isso vai ser louco Tem mais parada aqui Deixa eu ver se ele entra Depois eu até vou dar uma vasculhada Essa parte foi muito longa Eu vou Vai parar por aqui E salvar Eu espero que eles deixem eu sair logo Que porra Já está Chato isso Não tem motivo Agora todo mundo da cidade Vai ser Hospitaleiro Comigo Oh Escreveu a carta Rapidinho Agora que eu tenho a carta do Imperador Eu vou para a Destóia Esse é o momento que eu estou muito ansiosa Tadinho A carta do Imperador da Maria Que precisa ser passada para o Príncipe Major O Imperador está ansioso Não deixou ninguém ver a carta É muito confidencial Eu queria consultar o General Rogan sobre isso Eu realmente sugiro a você seguir cuidadosamente Príncipe E vamos, sei lá E reviver Acho que morreu dois ou três Três Tadinho Aí já posso usar uma arma de Mithy Hill Próximo episódio a gente vê Vou botar o Arthur com uma arma de Mithy Hill Isso é engraçado Promotion É isso aí gente Até Tadinho Tadinho Tadinho